Música Bom gente, já que o Sonora 2.0 de hoje fala sobre o Oscar, agora eu vou entrevistar um cara que entende tudo de cinema, que é o professor Antônio José Chaves, coordenador do curso de jornalismo da Unicarioca. Professor, a gente sabe que o cinema não surgiu como a gente conhece hoje, né? Tecnológico, enfim, ele surgiu muito a passos pequenos e, acima de tudo, sem som, né? Quando foi a chegada do som ao cinema? Foi na década de 20 do século passado, houve alguns experimentos anteriores, né? A chegada do som ao cinema, a tentativa de sincronizar o filme com um músico tocando ao vivo, né? No piano, depois a colocação de um disco para tocar junto com algumas cenas do filme, nem sempre encaixava, porque o filme nessa época ainda era girado a manivela. Depois a tentativa de ter atores falando por trás da tela, a parte dos diálogos, até que veio o primeiro filme, o Lights in New York, né? O Cruces de Nova York, que conseguiu sincronizar o som com algumas partes do filme completamente. E, finalmente, em 1927, né? Foi a primeira sincronização de um filme inteiro. Quer dizer, a banda sonora, a parte toda do trilho sonora, que não é só música, né? A trilha sonora é tudo que diz respeito ao som dentro de um filme. Então, finalmente, em 1927, conseguiu-se sincronizar perfeitamente o filme, as imagens, junto com o áudio. E essa sincronização, a princípio, surgiu de uma necessidade, né? De se poder assistir o filme, ouvindo o que estava se passando no ambiente e tudo. E quando que a trilha sonora dos filmes passaram a ter mais destaque do que o próprio filme? Na década de 40. Isso porque surgiram os grandes compositores de trilha sonora. Nino Rota, foi um dos primeiros. Os Wester, né? Os Bang Bang, como são chamados aqui no Brasil, né? Que surgiram dos especialistas que faziam essa produção de trilhas. E algumas trilhas sendo esquecidas, não só de filmes do Oeste. Nessa época, também, temos O Vento Levou, que é um clássico até hoje. Aquela cena final, com aqueles violinos tocando, né? Então, a música começa a ter muito mais destaque que exatamente a partir da década de 40. Foi um avalurecimento, né? 15 anos depois do surgimento da trilha sonora. E quando você pensa em trilha sonora, qual é a primeira que vem na sua cabeça? Talvez não seja uma das trilhas mais importantes, mas foi a primeira vez que eu percebi exatamente que tinha música associada a um filme. Foi com o Breezy, né? Ah, muito bonito. Eu recebi a trilha, ganhei de presente um disco com a trilha sonora do filme. Tive até meus 10 anos de idade e ouvi aquilo muitas e muitas vezes. Curioso é que eu só ouvi o filme quase 30 anos depois. E aí eu vou te ver aquelas músicas que eu ouvi na minha infância e adolescência associadas realmente ao filme. E aí eu vou te ver aquelas músicas. E aí eu vou te ver aquelas músicas que eu faço. Tchau. Agora, não é uma trilha feita propriamente para o cinema, na verdade o Grease é um musical da Broadway que foi adaptado para o cinema, então as músicas do musical, desculpa as músicas do musical, mas não tenho jeito de me referir de outra maneira, mas elas foram adaptadas para a trilha do cinema, não consideram as mais importantes para mim as melhores. As pessoas não observam, a grande maioria das trilhas, realmente, no cinema, mas no filme do Espírito, especialmente nas compostas por John Williams, o recordista de indicações, a Oscar de melhor trilha sonora, o cara só perde indicação para o Oscar para o Walt Disney, então é realmente uma pessoa que tem que ser respeitada pela sua trajetória, repare que nem todas as suas trilhas foram indicadas, mas antes que foram indicadas já foram mais de 50. As pessoas não observam, a grande maioria das pessoas não observam que em alguns filmes a trilha sonora não tem muito a ver com o filme. O filme deve abraçar a música? Qual é a música que deve abraçar o filme? É preciso considerar que nem todas as trilhas sonoras são originais, muitos filmes não tem trilhas, músicas compostas especialmente para o filme, então elas se valem de músicas que já estão prontas, que foram feitas não para aquela situação, não para aquela cena, não para aquele personagem. Eu acho que, na medida do possível, toda trilha tem que abraçar o filme, mesmo que não seja uma trilha sonora original, você vai procurar músicas conhecidas ou não, que relatem aquela situação do filme, que se encaixe perfeitamente no enredo, que se encaixe perfeitamente com a vida do personagem, que se encaixe perfeitamente com o local onde a situação se passa. Então, o que poderia ser feito para melhorar essa questão? Um trabalho melhor de pesquisa por parte das pessoas que são responsáveis por trilha sonora. Mas se for mais autoral, aí a gente vai ver o trilha sonora original, que seria o ideal, né? Quando o filme tivesse um trilha sonora original. E como a música pode influenciar no filme? Ou é o filme que influencia a música? Se é uma trilha sonora não original, é o filme que vai influenciar a música. Eu vou ter que escolher as músicas de acordo com a situação, com os personagens do local. Agora, se é uma trilha sonora original, eu tenho condições, por exemplo, de uma cena mais densa, colocar uma música que torne a cena ainda mais densa através exatamente da música. Se é uma cena de ação, eu uso uma música mais acelerada, que faz do que pareça para um espectador, mesmo em câmera lenta, né? Que aquela cena é, talvez, mais ativa do que de fato ela seja. Então, numa trilha sonora original, eu tenho possibilidade através de música e de efeitos, que também fazem parte da trilha sonora, né? De dar mais dramaticidade, de dar mais aspectos de aventura, de ação. O que a gente pode observar hoje, no que está se vendo hoje em dia no cinema, é que existe o cinema hollywoodiano, né? Totalmente comercial, fantástico, cheio de efeitos especiais. E os filmes mais... não necessariamente mais simples, mas um mais autoral, que é uma linha tênue entre a ficção e o documentário. Essas duas vertentes definem muito do que se produz de trilha sonora atualmente? É, a grande referência da cultura sonora é o cinema hollywoodiano, né? De lá que a gente tem as trilhas que a gente convive desde a infância, adolescência, juventude, que são referência para nós até hoje e para a maioria dos compositores, mesmo dos filmes não comerciais. Agora, o cinema é diferente em vários lugares do mundo. Por exemplo, o cinema francês é extremamente rentável, é também comercial, mas o grande consumidor do cinema francês é um público francês. As salas do cinema francês, de cada dez salas, nove estão sendo filmes franceses. Então, os filmes hollywoodiano não têm muita penetração nesses locais, apesar de também ter sua influência no cinema francês. No cinema brasileiro, já é diferente. Durante muito tempo, a gente teve uma trilha sonora altamente original, principalmente na década de 60, década de 70. Depois, nós tivemos o período de declínio do cinema nacional e hoje, boa parte dos filmes sequer tem trilha sonora. A gente vê comédias aí que o máximo que tem é um efeito sonoro, uma musiquinha para passagem de cena e não mais do que isso. E, em contrapartida hoje, o grande concorrente do cinema de Hollywood é o cinema de Hollywood, o cinema da Índia, que é extremamente rico em música, mas a música é indiana. E é com pouquíssima influência da música ocidental. Então, são realidades distintas, mas não há de dúvida que a influência de Hollywood, na maioria dos países, ainda é muito grande no que a gente respeita a tradicionar. Muitos desses filmes famosos ganharam Oscar, ou pelo menos foram indicados. O que a Academia de Cinema julga nesse momento como trilha sonora? O que a Academia de Cinema julga na categoria Melhor Trilha Sonora, por exemplo? Tem vários prêmios relativos à música no filme. Por exemplo, Melhor Mixagem de Som, Melhor Trilha Sonora, Melhor Música, são prêmios distintos. Nem sempre um filme que ganha melhor música é o tipo de melhor mixagem, ou filmes de melhor... agora eles chamam de banda sonora, né? Não é que trilha sonora porque compreende mais do que simplesmente o conjunto de músicas do filme. Mas o que eles buscam, eu acho, acima de tudo, pelas últimas premiações, a questão da originalidade, né? Um filme que vai tratar uma música de modo diferenciado, que haja um casamento perfeito entre a música e aquilo que a cena passa, né? Os cursos que eu já fiz, né, de sonoplastia, de distribuição de som no cinema, que a gente aprende o seguinte, a música dela tem que ser quase que interceptiva na maioria das cenas. Aquela cena que você está, de tal modo, ligado a ela, porque é uma cena muito triste, que aquele violinhozinho de fundo não vai fazer diferença nenhuma, apesar de ele estar te fazendo aumentar o choro, se você estiver tendendo a chorar naquele momento e coisa e tal. Em outros momentos, obviamente, a música tem que ser muito intensa. O que aconteceu, por exemplo, com O Senhor dos Anéis, mais recentemente, o que aconteceu com outros filmes, Whiplash, que foi o premiado desse ano, o melhor mixagem de som, o melhor banda sonora, mas não ganhou porque não tinha nenhuma música original, não ganhou a primeira canção, né? Ele tem uma distribuição de som espacial muito bacana, né? Então, por exemplo, conta a história de um estudante de bateria, e quando a bateria é filmada de frente, é como a maioria de nós ouvimos. Quando a bateria é filmada de lado, é como se o outro músico tivesse ouvido. Quando a bateria é filmada do outro lado, é como se você tivesse ouvido uma parte vazia da sala, né? Então, isso agrada, de alguma maneira, né? Deve agradar o Oscar, né? Os membros votantes da academia. Eu acho que o que eles buscam realmente é a questão do encaixamento perfeito da música com a cena, a questão da originalidade e mais do que isso. Hoje, já que a gente tem recurso pra isso, né? A distribuição espacial do som dentro de uma sala de cinema, fazendo com que você se sinta como se tivesse tendo a cena do filme. A gente vai pontuar aqui agora os indicados ao Oscar. Vou dar uma cola aqui que a minha memória não é de elefante. Vamos lá. Os indicados na categoria Melhor Trilha Sonora foram O Grande Hotel Budapeste, O Jogo da Imitação, Interestelar, A Teoria de Tudo e Mr. Turner, tendo como vencedor o Grande Hotel Budapeste. E a melhor canção original foram Lost Stars, do mesmo cenário deserto, Everything is Awesome, de Uma Aventura Légora, Grateful, de Beyond the Light, Glory, do filme Selma, e I'm Not Gonna Miss You, do filme Glenn Capcom, I'll Be Me, tendo como vencedor Glory, do filme Selma. Você concorda com o vencedor hoje? Concordo. Na verdade, foi um ano que nós não tivemos muitas canções extraordinárias, né? Nenhum concorrente de um desenho animado da Disney. Nenhum concorrente de um desenho animado da Disney. Em dois anos anteriores, a Disney é especialista em fazer canções, né? Que se tornam populares muito rapidamente, não somente para os crianças, porque se trata de animações, que elas ficam restritas ao público infantil. Esse ano não tivemos nenhum filme da Disney concorrendo. E aí tivemos música mais adulta, vamos dizer assim. E realmente acho que venceu a música que se encaixa, como a gente tratou na pergunta anterior, mais perfeitamente dentro do tema do filme, né? Por causa do Glory. E a mixagem do Grand Hotel Budapest, que é exatamente essa mixagem mais espacial, né? A gente tá falando de trilha sonora. Só uma correção, eu falei que o Creed Pest é melhor trilha sonora, na verdade, ele ganhou a melhor banda sonora e a melhor mixagem de sonora. Alexandre Desplat, que é sonoplasta, compositor, enfim, ele concorria com ele mesmo na categoria melhor trilha sonora, com o Grand Hotel Budapest e o Jogo da Imitação. Só que o Grand Hotel Budapest ganhou, o Jogo da Imitação perdeu. O que ele fez no Grand Hotel Budapest pra ter ganho e o que ele não fez no Jogo da Imitação pra ter perdido? É, não quer dizer que o talento dele seja maior. Certamente, um dos dois ia ganhar. Talvez a sua pergunta se o Jogo da Imitação ganhasse, o que ele fez no Jogo da Imitação e o que ele fez no Jogo da Imitação? Não tinha jeito de ganhar dois prêmios, né? Tinha jeito de perder duas vezes, isso aconteceria. Mas as duas tradicionais são muito boas. A verdade é que a academia teve que escolher entre os dois. E o Grand Hotel Budapest oferecia mais elementos sonoros pra serem trabalhados do que o Jogo da Imitação. O Jogo da Imitação tinha toda a questão da ambientação do hotel, da recriação do Campo da Peste, pra que fosse contada a história do filme. Não é uma coisa simples, porque você não pode deixar, por exemplo, que o ruído que é comum dentro do hotel interfira nos diálogos, mais o ruído tem que estar presente. E quando entra a música tem que entrar, a música tem que entrar sem que o ruído desapareça, sem que às vezes os diálogos, mesmo que incompreensíveis, desapareçam no ensino. Então são elementos muito mais complexos que ofereciam ao responsável pelo som uma possibilidade muito maior de trabalho do que o outro filme. Acredito que por isso a academia tenha contemplado este e não o outro. Teria algum filme que deveria ter entrado na disputa, mas não o outro? De trilha sonora? É. We press. Apesar de não ter trilha sonora original, a trilha sonora é maravilhosa. A questão da escolha das músicas por casamento, pra que fosse contada a história, não tem mais do que três ou quatro músicas, talvez por isso a academia não tenha indicado, mas todas as músicas escolhidas a dedo para avazar perfeitamente com a história do filme. Como a academia tem escolhido filmes com trilha sonora original, seria um critério pra deixar o empréstimo fora. Tem algum filme brasileiro que poderia ter entrado nessa disputa aí? Não. Exatamente por conta de, os filmes brasileiros não terem trilha sonora original, que é o critério de Hollywood para os sindicatos, a maioria não tem, e aqueles poucos que tem, não tem um nível de qualidade, de excelência, iguais aos filmes lá de fora. E os filmes nossos que têm trilha sonora original, infelizmente, eles não são os mais comerciais. São os filmes flores, principalmente no sul do Brasil, do Rio Grande do Sul. Tem produzido muitos bons filmes com trilha sonora original, mas quase todos não chegam no circuito em trilha de São Paulo. Os que chegam no circuito em trilha de São Paulo são principalmente os da Globo Filmes, com grande aporte mercadológico, com grande suporte da televisão, mas sem trilha sonora original. Bom, eu gostaria de agradecer a presença, a presença. Muito obrigado. E o sonoro das Faltas 07.